E aí neguinho favelado original, só lançamento pesado em cachorro Trancado no Marcelo esperando o dia passar Parece que os ponteiros do relógio não quer girar Mó saudade dos amigos, mó saudade da família Quando eu saio daqui, prometo mudar de vida Como é que tá minha coroa? Como vão os meus irmãos? Só de ficar pensando já aperto o coração Os conselhos da minha família eu fiz parecer que foi em vão Acabei me mudindo no crime com o tuxo na mão Antes eu queria dinheiro, hoje eu quero liberdade Todo dia de visita minha coroa chora matando a saudade Mandei na carta pra ela, não precisa me visitar A senhora tanto me avisou e eu não quis te escutar A senhora tanto me avisou e eu tenho que pagar sozinho Carta pra Andréa que é de seu filho Juninho A senhora tanto me avisou e eu tenho que pagar sozinho Carta pra Andréa que é de seu filho Juninho Trancado no ar, esperando o dia passar Parece que os ponteiros do relógio não quer girar Mó saudade dos amigos, mó saudade da família Quando eu saio daqui, eu prometo mudar de vida Como é que tá minha coroa, como vão os meus irmãos? Só de ficar pensando já aperto o coração Os conselhos da minha família eu fiz parecer que foi em vão Acabei me mudindo no crime com o tuxo na mão Antes eu queria dinheiro, hoje eu quero liberdade Todo dia de visita minha coroa chora matando a saudade Mandei na carta pra ela, não precisa me visitar A senhora tanto me avisou e eu não quis te escutar A senhora tanto me avisou e eu tenho que pagar sozinho Carta pra Andréa que é de seu filho Juninho A senhora tanto me avisou e eu tenho que pagar sozinho Carta pra Andréa que é de seu filho Juninho